Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, ou Ma Pontes aqui no GTA 5 online Trazendo mais vídeos, é um insano aqui pra vocês, né? E galerinha, vocês estão por fora aí, né, mano? Vocês sabem que no GTA dá pra você personalizar aí Seus carros com som, né? Som na traseira, som nas portas e tudo mais Eu achei um carro que dá de você colocar som Sem precisar pagar aqueles 300 ou 200 mil lá naquela oficina E é isso que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá? Então se você curte esse tipo de vídeo aqui, mano, já deixa aquele likezão E se você é iniciante assim como eu, mano, se inscreve aí Que com certeza a gente vai aprender muito juntos, beleza? Então vamos atrás do carro, tá? Primeiro, vamos ver aqui o horário Eu tô aqui hoje, é quinta-feira, 15h29 Eu tô aqui nesse ponto aqui do mapa Que foi o lugar mais fácil que eu achei pra spawnar ele Aqui, perto desse 4 aqui, essa oficina aqui Que é a oficina Los Angeles Custom 1, se eu não me engano, tá? Nessa parte superior aqui do mapa, mano Aqui perto de Paleto Bay, beleza? Então, aqui foi o lugar que eu achei ele, mano É uma caminhonete por nome de Cavalcade, tá? Se eu não achar ela, eu vou puxar Eu tenho duas delas Mas eu acho que é essa aqui mesmo É essa que tá passando ali, ó Essa aqui Ai, caralho, vou ser atropelado Aqui, ó Essa aqui, ó Viu? Nesse horário, ela spawna por aqui Tá? E olha só, mano Tem um detalhe, mano Deixa eu apostar aqui Deixa eu pedir desse carinha aqui Porque ele vai querer vir atrás do carro dele, né? Afinal de contas, né? Ninguém quer perder um carro Chama a polícia Chama a polícia Essa aqui é a caminhonete, cara, tá? Cavalcade Não sei o nome dela, Cavalcade Albany Cavalcade, tá? Essa caminhonete Tem dois modelos dela São muito idênticas Você pode ver que essa aqui já tá até meio diferente, né? Nessas rodas aí Elas são muito parecidas Tanto por dentro como por fora Só que ela tem uma diferença Então assiste o vídeo tudo que eu vou mostrar pra vocês E vamos lá Vamos entrar aqui Eu já tô aqui perto de uma loja E aqui você vai ver que dá de colocar o som nela Sem precisar ter que pagar aquele horrores de dinheiro e tudo mais Que demais E a lendidade de costumizar ela bacana, beleza? Vamos entrar aqui pra consertar o veículo Beleza? Olha, mano Até aquela é bonitinha, né? Essa foi a primeira Que eu achei com som Que dá de colocar som, tá? Se depois você quiser procurar outras E achar Se você já achou Se você já conhece mais do que eu Comenta aí embaixo, beleza? Vamos lá Vamos dar uma primeira Uma tunadazinha nela básica Vamos pôr já aqui o para-chop Ai, mano Eu preferi isso aqui, hein, cara Esse aqui Acho que é mais bonito, cara Agora eu já gastei ali Vou voltar pra cá Chassi Agora não Com a minha motor É... Eu normalmente, cara Como eu jogo online Eu não costumo melhorar todo o motor De todos os carros Por quê, cara? Porque eu tô iniciante Eu tenho um pouco de dinheiro Melhorar isso aqui Não vai mudar muita coisa Porque a gente sabe Que aqui no GTA Online Tem uns caras Que entram na sessão Só pra te matar Esse é o tal do Mula Então Não importa o carro Que você tiver A potência que ele tiver de motor Ele vai te matar do mesmo jeito Ele vai pegar aquela moto Que voa o preço E vai te matar Então por isso que eu não Melhoro o motor, beleza? Escapamento Vou pôr esse aqui Que eu acho que tá A hora Só tem aquele Explosivo Também não coloco Placa Deixa eu colocar A placa Vou colocar a placa personalizada Se você não sabe Como colocar a placa personalizada Cara, eu gravei um vídeo Como fazer essa placa aqui, tá? Então vai tá aí No cardzinho Ali em cima Beleza? Vamos lá Placa Pintura Ah, mano Aí aqui A gente tem que meter Aqui um fosco Porque eu me amarro Um fosco Eu acho muito lindo, mano Que eu vou fazer Um pouquinho Um vermelho fosco Eu não posso Aí o vermelhão Não, essa aqui Eu não vou pôr o vermelho não Vou pôr o metálico mesmo Aqui tem umas cores novas Que desbloquearam ali Deixa eu ver O que é, mano Ixi, já passei, eu acho É, já passei Muito bem Vamos pôr esse vermelho Chama aqui Nossa, que vermelhão, hein? Cor secundária A cor secundária Nessa caminhonete A gente vai mudar A parte dali de cima Tá? E as maçanetas Tá? Vamos pôr uma cor fosca, ó Ah, não Esse aqui não mudou As maçanetas Não, é só ali mesmo Vamos bichar tudo Toda aquela vermelha Aí vermelha Grafite Fica da hora Pra combinar com as rosas Que eu vou colocar Detais, beleza Volta Lemando do comando Vou colocar Na 25 mil Pra colocar Não Vamos lá É, degrau lateral Aqui é onde está Uma diferença Dessa simples Dessa tunada Digamos assim Que cabe som Pra que não cabe som Aqui no degrau lateral Você já viu uma diferença Quando você coloca Ela acrescenta essa barra Aqui em cima Coisa que a outra não tem Tá? Então vou colocar isso aqui É, suspensão Pra rebaixar Pra ficar bonitona Pra ser rebaixada E agora galera Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui ela Já tá toda personalizada Vou mostrar pra vocês Agora aqui a questão Do que eu falei Do som O som dela Ali atrás Ali atrás Não tem nada Você vai mudar É aqui Chassis E agora eu coloquei Vidro escuro Mas é aqui Que você vai instalar Instalar É, 100 mil watts É, 100 mil 10 mil watts De ice Tá vendo? Ó, 1100 Baratíssimo Baratíssimo 1100 E agora vamos sair lá fora Pra gente dar uma olhada Nela, mano Se liga só, mano Tá aqui a bichona Ó, olha lá Deixa eu ir pelo controle Aqui dela Pra ficar melhor Pra gente poder ver melhor Tá, então vamos aqui É, menu de interação É Veículos Portas do veículo Só a traseira Se liga Só, mano Olha aí, ó Olha o somzão Que tem nessa caminhonete, mano Muito Da hora, né Olha aí Já aqui já vai sair Até a tumba Daqui do vídeo, ó Se liga Muito da hora Ó, só Tudo Tudo Só, só Só na Só na Pá, pá, pá Vou ligar o rádio aqui Vai dar direito Se eu tolar Se eu ligar o rádio Mas vamos tentar aqui Vamos ver aqui Acesso ao veículo Esvaziar Funções remotas Do veículo Motor Ligado Faróis Ligado E rádio Só que o som Não tá saindo aqui Deixa eu ver Se tá ligado O som mesmo Aqui dentro Ah, tá sim Ah, é Tem que ligar Novamente aqui Peraí Veículos Funções remotas Ligar o carro Primeiro Não sei Por que Que o som Não tá saindo Cara Será que tem que Abrir todas as portas Tá saindo o som Agora Só que tá baixinho Ainda É porque Na minha configuração Que eu deixei O som baixinho Mas tá aí Ó, cara Sonzão Motorzão Viu como ela ficou Bonita, cara Aí, como eu tinha dito Cara, tem uma outra Modelo dessa aqui Que não pega, mano Que não pega som Mas é simples, mano Pra você ver Não vou nem mostrar, não Vou só mostrar Já aqui pra vocês Deixa eu fechar aqui Veículos É... Portas do veículo Nenhuma Vou deixar só a porta Traseira mesmo Aberta Ó, galera Pra você ver Qual que é A caminhonete Que pega isso aqui É só você olhar Aqui atrás, tá Aqui atrás dela Nessa tampa Aqui em cima Que eu consegui Levantar ela ali Vamos aqui Veículos De novo Portas do veículo Nenhuma Tá Aqui, ó Nessa porta dela aqui, ó Na traseira Você vai olhar A que pega Todas essas paradas aqui Inclusive o som É a que tem escrito Que tem dois adesivos Aqui atrás, tá Tá vendo? Tem esse E tem esse outro aqui, cara Tá Porque tem uma outra versão Dessa mesma caminhonete Que não pega É... Que não pega Essa tunagem ali Do som Tá Então você tem que procurar Essa caminhonete Que pega, mano Tá Deixa eu desligar aqui o rádio É a que tem Esses dois adesivos Aqui atrás, ó Albany Cavalcade, tá Essa daí É que vai Você vai conseguir Colocar O som nela, velho Se não tiver Esses dois adesivos aí, mano Ela não vai pegar Beleza? Vou até dar um rolé aqui Vamos ver se a gente vê Alguma dela Se a gente não vê, mano O vídeo vai ficando Por aqui mesmo, ó Normalmente ela spawna Tudo por aqui, né Aqui é o lugar mais fácil Que eu achei Durante o dia De você achar elas, né Pode ser que você ache Em outro lugar Mas é só você ir olhando E vendo, cara Se tiver Os dois adesivos ali Vai pegar o som Beleza? Então Deixa eu parar aqui mesmo Deixa eu estacionar bem aqui Aqui também aparece ela Aqui nesse estacionamento Às vezes aparece ela ali, ó Tá? Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão aí Se inscreve para não estar perdendo Os próximos vídeos, beleza? E já te convido também Você passar aí No meu canal No canal aqui do meu amigo Tá? Vai estar aqui, ó O cardzão aí, ó Passa lá Se inscreve E ativa a notificação Lá que ele sempre traz dicas E ele que está me dando Uma super força aqui No GTA V Online Inclusive, cara Se você tiver aí dúvidas e tal E quiser aprender mais Subjetar Online Se inscreve lá Comenta lá Vim pelo Marcelo Tech Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E aí